Olá, uma ótima tarde para você que está conosco. Comece a semana bem informado, com as principais notícias da nossa igreja. O Papa Francisco continua a viagem. Hoje, Francisco chegou ao Timor-Leste, país que tem 98% dos habitantes, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas católicas. O fim de semana foi de casa cheia no Santuário Nacional. Eu acompanhei no sábado a Romaria dos Trabalhadores e também das Trabalhadoras e a trigésima edição do Grito dos Excluídos. Concentrados em frente à Basílica Histórica, os devotos da 37ª Romaria dos Trabalhadores e Trabalhadoras e da 30ª edição do Grito dos Excluídos partilharam momentos de oração e discursos sobre desigualdade social. Neste ano, o tema do encontro propõe uma reflexão. Todas as formas de vida importam. Mas quem se importa? O lema que nós temos, com Maria, na amizade, rezamos e lutamos, a caminho da justiça e do bem viver. Esse lema mostra a nossa resistência, que embora a classe trabalhadora sofra tanta exploração, mas sempre vivo, resistindo e lutando todos os dias. Após a concentração, o grupo partiu em procissão da Basílica Histórica até o Santuário Nacional. Na Casa da Mãe, os devotos se uniram a outros filhos de Maria para a missa das 9 da manhã do último sábado. Celebração presidida por Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. O grito brotou da Semana Social que é feita em todo o Brasil. É um momento muito forte de clamar pela vida, pela sacralidade da vida em todas as suas dimensões. O lema explicita isso, né? Vida é o que importa. Quem se importa? Como cristãos, nós temos que amar, promover e defender a vida em todos os seus âmbitos. O último ato deste encontro foi a concentração em frente à tribuna Papa Bento XVI. O momento em que os devotos concluíram o grito dos excluídos com uma reflexão sobre o respeito à vida e também ao meio ambiente. Nesse ano a gente está trazendo uma pauta para salvar a Amazônia e a gente também está trazendo a questão de todas as formas de vida e forma. Aqui a gente está vendo hoje em Aparecida Especial está um tempo cinzento e a gente está vendo o reflexo das queimadas aqui na região. E aí é um momento de denúncia também porque a gente está trazendo a denúncia de toda essa devastação do planeta que a gente está assistindo pelo Brasil a todo e hoje o Brasil todo está celebrando esse dia 7 de setembro que é um contraponto aos desfiles oficiais. E a gente percebe que é isso. É possível que o povo vá à rua, traga seu grito, a sua denúncia ou o seu anúncio que a gente quer uma sociedade melhor para todos. O Santuário Nacional celebrou no último domingo os cento e vinte anos da coroação de Nossa Senhora Aparecida. A reportagem é de Eduardo Góes. Os Romeiros de Nossa Senhora Aparecida celebraram neste domingo o dia em que o Brasil ofereceu uma coroa à Nossa Senhora Aparecida. O presente foi da Princesa Isabel, devota, fervorosa e entregue em uma solenidade de coroação em 8 de setembro de 1904. A coroação de Nossa Senhora Aparecida há 120 anos foi um dos primeiros grandes atos da Igreja Católica no Brasil e ajudou a propagar a devoção à Nossa Senhora Aparecida pelos quatro cantos deste país. A minha devoção é desde criança. Minha mãe sempre vinha aqui. Ela já é falecida. Eu acompanhava agora. Depois, na adolescência, eu afastei um pouco, mas depois eu voltei a acompanhá-la. Eu amo esse lugar. Para mim, é uma segunda casa. Eu não tenho nem descrição para estar aqui. Todo ano a gente vem. Eu me sinto muito feliz aqui. Faço parte da Toma do Devoto dos Mirinhos. Fiz parte por muito tempo. Agora eu estou no Jovens de Maria. E, assim, é uma gratidão muito grande de poder vir aqui todo ano, de poder ver a Nossa Senhora de pertinho, de rezar todo ano. A celebração deste domingo foi presidida pelo reitor do santuário, padre Eduardo Catalfo. Ele destacou sobre a missão redentorista em Aparecida. Obviamente, é uma grande homenagem para Nossa Senhora, para a Mãe de Deus, mas é também uma homenagem para os redentoristas. Dez anos depois da chegada dos redentoristas à Aparecida, o padre Gebardo Wigerman consegue este evento tão significativo, não só para a piedade do povo, mas também na Igreja do Brasil. E as crônicas da então vice-província, da então missão bávaro brasileira, as crônicas lembram que, a partir deste evento, a partir da coroação de Nossa Senhora, o trabalho dos redentoristas cresceu e consolidou-se ainda mais sobre a proteção de Nossa Senhora. É a nossa alegria, a alegria de sermos redentoristas. Estamos aqui no Brasil há 130 anos, trabalhando em Aparecida, e dez anos depois da chegada dos redentoristas, a coroação simboliza a dedicação dos redentoristas à Nossa Senhora, à Igreja do Brasil, ao Reino de Deus. É muito marcante, desde novo, sempre pratico essa... vindo à Nossa Senhora Aparecida todo ano, e eu me sinto, cada dia que venho e participo aqui de Nossa Senhora Aparecida, me sinto mais renovado, com mais força e com mais vontade. Partilhar é verbo presente na família dos devotos. É através da partilha que o Santuário Nacional cuida de obras sociais e acolhe tão bem os filhos de Maria. Faça parte da família. Ligue para 0300-210-1210. Também neste domingo, a Casa da Mãe Aparecida recebeu as relíquias de Santa Terezinha. O Santuário Cheio pôde rezar com a Padroeira das Missões, a Santa das Rosas, e aquela que ensina a enfrentar as dificuldades com amor e paciência. Foi muito emocionante, né? Porque Santa Terezinha e Nossa Senhora é uma benção, né? Fico até emocionado, foi muito emocionante mesmo. Nós arrumamos essa viagem sem saber nada disso. Quando nós falamos vamos, aí eu falei, meu Deus, que benção. Vamos receber a benção também, né, de Santa Terezinha. Santa Terezinha mora no coração do povo e está mais viva do que nunca. E também ela é uma santa muito admirada junto com São Francisco de Assis. E a gente percebe aqui essa visita das relíquias de Santa Terezinha, trouxe uma comoção na cidade. O mais importante é que Santa Terezinha rezava bastante e pensava na missão. Vamos aí nesse caminho? Bastante oração, bastante missão. E se a gente tiver um coração de criança, vamos amar a Deus, nos abandonar a Ele, como a Terezinha pede, e vamos nos amar uns aos outros como irmãos. Hoje pela manhã foi celebrada a Missa de Ação de Graças pelo aniversário da Rede Aparecida de Comunicação. Celebração que reuniu no Santuário Nacional os colaboradores das revistas, da rádio e TV Aparecida e do Portal A12. A celebração marca a natividade de Nossa Senhora e os 73 anos da rádio Aparecida, 47 anos da rádio pop, os 19 anos da TV Aparecida e 14 de atividades do Portal A12. Uma rede de comunicação que expande a devoção à Nossa Senhora e promove o anúncio da copiosa redenção. É um tempo especial de graça, um tempo especial de comprometimento, porque inspirados na espiritualidade do Santuário Nacional, nós fazemos comunicação hoje. Não é apenas comunicar, mas é comunicar com amor, comunicar com verdade e comunicar com a ética cristã. O centro da vida cristã é o coração da humanidade, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em sintonia com toda a rede Aparecida de Comunicação, nós do Portal A12 temos a graça, temos a alegria de estarmos celebrando 14 anos de fundação. O Portal A12 que nasce lá no ano de 2010, ainda um pouco tímido, né? Mas à medida que a tecnologia, que a internet foi avançando, nós fomos vendo essa necessidade de estarmos crescendo e profissionalizando ainda mais os nossos trabalhos. A missão de evangelizar pela comunicação, desde o impresso, as ondas do rádio, a TV e o digital, vem desta rede de Nossa Senhora. Assim como a oração de cada devoto, celebrar mais um ano também fortalece a fé daqueles que trabalham todos os dias para levar até você as bênçãos da mãe Aparecida. Eu trabalho aqui já fazem 12 anos e é uma alegria poder, com o meu trabalho, com os meus dons, oferecer a Nossa Senhora e poder levar a casa da mãe para a casa de tanta gente que às vezes quer estar aqui e não consegue, tanta gente que às vezes sonha em estar aqui e a gente estar aqui todos os dias. É um grande privilégio e é um privilégio maior ainda colocar os meus dons em favor de Nossa Senhora e todos os devotos do Brasil inteiro que sonham em estar aqui e amam estar aqui na casa da mãe, assim como nós também. Nós não pedimos para trabalhar na Rede Aparecida de Comunicação, a mãe escolhe, é ela que sabe e aí a gente vai, claro, com o nosso profissionalismo, com a nossa dedicação, a gente vai cumprindo a nossa missão. E é tão especial poder estar onde a mãe está e poder fazer parte dessa equipe. Trabalho há três anos no Portal 12 e o meu sentimento é de gratidão de fazer parte da Rede Aparecida de Comunicação, de estar aqui junto à casa da mãe, eu que sempre fui devoto de Nossa Senhora, minha família também. Há 22 anos trabalhando na Rede Aparecida, comecei na portaria, passei em outros setores, agora estou na cenografia. O sentimento é de comemorar mais um ano de aniversário da Rede Aparecida. Na entrada da Santa Missa, presidida pelo missionário redentorista Padre Camilo Júnior, colaboradores da Rede Aparecida de Comunicação levaram rosas até o altar central, como um belo jardim na casa da mãe. No encerramento da celebração, as rosas foram ofertadas aos pés da imagem de Nossa Senhora, renovando o compromisso da Rede Aparecida em seguir levando a boa nova diariamente até o seu lar. Que a nossa missão de evangelizar pelos meios de comunicação se perpetue. Nosso programa fica por aqui, mas você continua conosco para a Santa Missa, na Basílica Histórica. Até amanhã! Legenda Adriana Zanotto